E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Hidalgo. Hoje eu vou trazer para vocês alguns movimentos de translação da função x². Nesse canal nós vamos estudar cálculo e você sabe que para estudar cálculo antes você tem que ter uma base boa de matemática. Então eu vou estar trazendo aqui no canal dicas de como calcular e entender um pouco de funções, de derivada, de limite integral. Que é o que eu gosto, afinal de contas cálculo é uma coisa que me atrai muito. Então vamos juntos aí aprender mais para não se quebrar muito no cálculo, porque afinal cálculo roda muita gente. Vamos ao que interessa, vamos lá. Então começando, esboce o gráfico das funções. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam e fixem na cabeça é que a função x² é desta forma, a função mãe, x². Essa função é a função x². Ela tem como vértice bem na origem do sistema cartesiano, aqui em 0,0. Então ela é simétrica e essa função você tem que fixar na cabeça como a função mãe, a função base para esse tipo de estudo que nós vamos fazer. Então y igual a x², para quem preferir também pode ser também f de x igual a x². Isso é uma questão de opção. Mas eu vou trabalhar com y para ser mais fácil. Feito isso, nós vamos fazer agora um movimento de translação. Essa mesma função, ela vai subir uma unidade aqui no exemplo B. O que acontece? Nós vamos ter a função x² com o vértice em 1 positivo. Aqui ela estava em vértice 0,0. Agora o vértice da parábola x², ela está em x, 0, y, 1. E essa função, então, é y igual a x². Como ela subiu uma unidade, nós fizemos uma translação. Ela estava aqui, posicionada, subiu uma unidade. x² mais 1. x² mais 1. Está aqui. Feito isso, nós já sabemos que em vértice 0,0 é a função mãe. Quando o vértice sobe uma unidade, ela estava aqui, subiu, é a mesma função. Estava aqui, subiu uma unidade. x² mais 1. E aqui está o vértice 0,1. Agora, se nós fizermos mais uma translação, ou seja, nós subimos mais uma unidade, a função, o gráfico da função vai ficar assim. O vértice vai ficar em x, 0, y, 2. E nós vamos ter a função, que neste caso aqui, y igual a x² mais 2. Que é importante deixar bonitinho, né? Aqui, esta função, nós fizemos, então, a translação de uma unidade, depois uma translação de duas unidades. E eu queria dar outro exemplo para vocês. Qual o exemplo? Este daqui, onde o gráfico, onde o vértice da parábola passa em menos 1. Então, neste caso aqui, ela passa em x, 0, y, menos 1. E como vai ser esta função? Como é que nós vamos descrever esta função aqui? Nós vamos descrever da seguinte forma. y igual a x². Afinal de contas, é a mesma parábola. Só que ela não subiu uma unidade, não subiu duas. Ela desceu uma. Então, se vocês repararem, quando ela passa em 1 positivo, aqui é 1. Quando ela passa em 2 positivo, aqui nós temos 2. Então, por lógica, nós vamos ter aqui menos 1. Porque ela está passando aqui em menos 1. Certo? Então, fica esta dica aí para vocês. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Todo dia eu vou fazer um vídeo simples. Ou integrando, ou derivando, ou dando alguma dica para vocês. Este canal é voltado só para estudos direcionados a quem gosta de cálculo. Ou quem pretende fazer uma faculdade que tenha disciplina de cálculo. Quem pretende estudar nas exatas. Eu sou o professor Hidalgo. Este foi o vídeo feito. Até a próxima.